O quarteto Arautos do Rei e o orador Ivan Saraiva foram às Terras Gaúchas para uma edição da Caravana da Esperança. Esse é um evento que aproxima o público cristão da TV e da Rádio Novo Tempo. É gente chegando de tudo quanto é lado. Eles vieram acompanhar a equipe do programa A Voz da Profecia, que além da capital gaúcha, visitou as cidades de Pelotas e Gravataí. Entre essas pessoas estavam Cláudio e Jeane. O casal viveu uma experiência religiosa em uma denominação por 18 anos, mas sentiu que faltava uma compreensão mais profunda da narrativa bíblica. Foi então que, há dois anos, a empresária conheceu a TV Novo Tempo. E aí um dia, conversando com o pastor Luiz Gonçalves, ele me disse, chega mais perto, chega mais perto, e eu comecei a conversar. O ponto de surrogação forte era o sábado, e aí ele começou a me explicar do sábado, e aí eu concordei, e ele disse, bom, agora não tem mais volta. Uma mulher de Deus, abençoada, que edifica a casa, né, como diz, e foi o que ela fez, com paciência, com amor, com carinho, e ela foi mostrando amor, funciona assim, funciona dessa forma. Depois disso, o casal ainda foi convidado por um amigo para assistir, no ano passado, a gravação da série O Clamor da Meia-Noite, com Fernando Iglesias. Cada etapa de aprendizado formou uma nova percepção, consolidada pelo simbolismo de que o passado deve permanecer dentro da água. Ainda em Porto Alegre, mais gente foi alcançada pela mensagem da equipe. Essa auxiliar administrativa esteve no programa para incentivar suas filhas no caminho da fé. Vindo aqui, as minhas duas filhas aceitaram o apelo, e acredito que vão seguir. Deus faz tudo novo de novo, né, basta a gente querer. Eu quero muito conseguir seguir o caminho dela. Nos últimos 16 anos, o número de mortes causadas pela depressão aumentou significativamente no Brasil. Infelizmente, né? Outro dado que entristece é que a maior parte das pessoas diagnosticadas com a doença não procuram tratamento psicológico, mas uma iniciativa diferente no leste de Minas Gerais deu novo rumo à vida de um grupo de pessoas que enfrentava esse problema. Atualmente, a depressão atinge 7,6% da população brasileira. Destes, apenas 16% fazem tratamento psicológico. As pessoas não gostam de falar nisso, tem a negação, eles negam que tem os sintomas. E também, a depressão está associada a sinal de fraqueza, que é um tremendo engano. Todos nós estamos suscetíveis a desenvolver depressão. É exatamente nestes momentos de desânimo que comentários vindos de parentes, amigos e pessoas próximas podem piorar a situação. A minha família, esposa e filhos, eles sempre tiveram um receio de achar que eu era nervoso demais, que eu era ansioso demais, mas não sabia que isso era uma doença, achava que era uma personalidade. Não, porque vieram duas mulheres que me embenzei, estava vendo uma nuvem escura por cima de mim. Mas será que podemos encarar a depressão como um problema espiritual? Eu acredito que depressão é uma doença como qualquer outra. O líder espiritual precisa, no primeiro momento, fazer esse acolhimento, precisa oferecer o conforto, o amparo, e precisa estar preparado para discernir o limite da sua intervenção e conduzir essa pessoa para um profissional que tenha competência e formação para isso. Sérgio se encontrava em um quadro depressivo e não sabia como pedir ajuda. Quando foi surpreendido pela visita de um de seus vizinhos, o doutor Fábio, um médico adventista que decidiu fazer algo que vai além do seu trabalho. O nosso grupo, o DA, ele começou a partir de uma ligação de um colega médico, onde ele me comunicou que um vizinho meu próximo, o doutor Sérgio, estava com uma depressão profunda. Eu decidi ir na casa dele visitar. E chegando lá, ele ia com o convidou para ir à casa dele, para a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Foi aí que eu comecei a melhorar. E aí eu falei com ele, falei, olha, isso aí a gente podia levar isso para frente, porque você, de repente, pode ajudar mais pessoas. Bom, e a iniciativa gerou um grupo que é chamado carinhosamente de Depressivos Anônimos. Mas de depressivos mesmo não tem nada, né, Lolo? É. Durante a reunião, nós esquecemos os problemas e é só bater papo e sorrir. E neste grupo aqui também está a Luciane e seu esposo, que há um ano quase enfrentaram a separação. Ela pensou que não me amava mais, queria se separar, queria acabar com tudo. O Ednei e a Rejane me fizeram a visita. Até pensei que fosse algo profissional. Aí eles foram me visitar e era um motivo totalmente diferente. E eu falei, puxa, eu quero fazer parte desse grupo, deixa eu ir nessa reunião. Mas já está fortemente indicado essa pessoa compartilhar os seus sentimentos, externar esses sentimentos e procurar inserir novamente no meio social. Aliado ao tratamento médico, as reuniões de todas as terças-feiras têm feito a diferença na vida destes casais, que hoje já encontraram maneiras diferentes para lidar com a depressão. E agora é aquele momento das notícias internacionais. E para saber o que está acontecendo no mundo, a gente chama o pastor Williams Costa Júnior. Olá, Suzane, André, telespectadores. Hoje, a ANN traz notícias da Sérvia, além de uma matéria especial mostrando os lugares históricos onde começou o movimento adventista. Em resposta ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio organizado pelas Nações Unidas, jovens adventistas de Novi Saad, na Sérvia, saíram às ruas distribuindo abraços e sorrisos. Os moradores e residentes da cidade foram fortalecidos com uma boa dose de felicidade. A igreja adventista na região transeuropeia tem os detalhes. Você está abraçando a centenas de pessoas, a milhares de pessoas, milhares de pessoas e você está se inclinando, está ficando de pé. Por que está fazendo tudo isso? É porque gosto de fazer as pessoas felizes. Desde que a taxa de suicídio nesta parte da Sérvia aumentou nos últimos anos, queremos enviar uma mensagem às pessoas que estão ao nosso redor. Queremos dizer-lhes que nos preocupamos com elas, que as amamos e queremos dar a elas uma nova esperança e um novo significado para suas vidas. Eu me sinto bem, pois esta é a primeira missão aqui em Novi Saad, para abraçar gratuitamente as pessoas. Creio que quando as abraçamos, você pode ajudá-las a sentir-se melhor. É muito bom o que você tem feito. Obrigado. Foi uma tarde de abraços e só há uma forma de terminá-la. E agora vamos falar da série Como Tudo Começou, que será exibida na TV Novo Tempo a partir da próxima segunda-feira. Para promover o seriado, a ANN vai trazer matérias especiais feitas nos locais onde nasceu o movimento adventista. A primeira reportagem se chama Onde Tudo Começou. A beleza da natureza norte-americana parece esconder as dificuldades que o país apresenta para todo aquele que deseja se aventurar nestas terras. O outono, de forma especial, é lindo. As folhas multicores queimadas durante o verão trazem um brilho que produz grande alegria. Mas elas também estão alertando que o inverno duro e impetuoso está às portas. Isso não era tão conhecido em outras partes do mundo 400 anos atrás. Mas desde então, o país era um símbolo de liberdade. Foi aqui que tudo começou. No dia 11 de novembro de 1620, o barco Mayflower aportou aqui em Plymouth, no estado de Massachusetts, com 102 peregrinos vindos da Inglaterra. Eles estavam fugindo da perseguição religiosa. Os seus descendentes estabeleceram o protestantismo aqui na América do Norte, de onde saiu a igreja adventista do sétimo dia. A réplica da embarcação original mostra as duras condições de vida enfrentadas pelos novos colonos que tinham a Bíblia como a sua base de fé. No dia em que chegaram, eles assinaram o Pacto de Mayflower, que foi o fundamento da Constituição Norte-Americana. As igrejas que há na região e em todo o país mostram o fruto de seu esforço. A uma hora de Plymouth, em Providence, capital do estado de Rhode Island, está a primeira igreja batista dos Estados Unidos. Fundada em 1638 por Roger Williams, defensor da liberdade religiosa e da separação entre estado e igreja, é desta denominação que provém o precursor mais notável da fé adventista, Guilherme Miller. Nascido em 15 de fevereiro de 1782, em Pittsfield, no estado de Massachusetts, Miller foi um ex-miliciano e fazendeiro em Longhampton, no estado de Nova York. Ele foi um dedicado estudante das profecias bíblicas e se tornou conhecido mundialmente por liderar o movimento que anunciava a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. Hoje, a fazenda de Miller, onde ele fez as descobertas proféticas, é administrada pela igreja adventista do sétimo dia. A casa de Miller foi reformada, mas alguns objetos pessoais e construções são os mesmos de 200 anos atrás. Ali, nasceu a fé que restaurou a relevância da guarda do sábado, o quarto mandamento e a realidade da breve volta de Jesus. Outro lugar importante é a cidade de Washington. Localizada no interior do estado de New Hampshire, ela é o berço do movimento adventista. Em 1842, foi construída ali aquela que seria a primeira igreja a receber os primeiros adventistas do sétimo dia do mundo. O templo é exatamente o mesmo da época, recebendo apenas pequenas reformas para a conservação. A igreja está numa rua de terra, não possui energia nem calefação, motivo pelo qual se mantém fechada durante o inverno. José Bates, Ellen e Tiago White e J.N. Andrews visitaram ocasionalmente este lugar. Se Deus permitir, na próxima semana, você vai conhecer mais sobre a história do movimento adventista. Espero que tenham aprendido, assim como eu, onde tudo começou. Na próxima semana, vamos contar por que tudo começou. Até lá, se Deus quiser. É com vocês, André, Suzaene. Mais uma vez, muito obrigada, pastor, por essas histórias. A gente se vê na semana que vem. E agora, nós vamos para o intervalo aqui no Revista Novo Tempo. E voltamos já, já. E voltamos já, já.